Meu Deus, que amor incomparável Em mandar seu próprio filho Pra sofrer desamparado Horas de sofrer incalculável Quadro triste e deplorável Mas que salvação legou Este quadro em nossas mentes deve ser Inapagável como a luz irradiante de Jesus Que por todos os pecadores se entregou Corpo santo imaculado que por nós foi imolado Qual cordeiro não se lamentou Uma fonte desse ser brotou Que transmite paz e doce amor Meu Deus, ó perdoa as grandes faltas De quem a teu filho amado Condenou sem haver culpa Marcas Que ficam em suas santas mãos Que comprovam com exatidão Grande prova do perdão Grande prova do perdão Este quadro em nossas mentes deve ser Inapagável Inapagável como a luz irradiante de Jesus Que por todos os pecadores Que por todos os pecadores se entregou Corpo santo imaculado Que por todos os pecadores Que por nós foi imolado Qual cordeiro não se lamentou Uma fonte desse ser brotou Que transmite paz e doce amor Amor